Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só o pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você deu Que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você ir Lembro daquele beijo que você deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos E falando coisas de amor Sempre que eu me perco no tempo Debaixo do meu cobertor E eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você ir 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 Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim Deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim Eu deixo você ir